Gente, hoje é o dia que não tá dando nada certo, né? E ó, caiu o blush rosa da Colortrend E aí eu vou passar o dia inteiro com essa base Quem é? Oi Eu já vou Fala galera, que se vira? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer resenha dessa base da La Makeup Ela é uma base vegana E vamos ver como que ela vai reagir em mim Se eu vou gostar, se ela cumpre o que promete E seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui Já sabe, se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho de notificação O meu nome é Maria Cláudia Este é o canal Depois dos 30 Agentes Se Vira E hoje nós vamos testar esta base Da La Makeup Que ela promete ser Oil Free, alta cobertura, sem parabéns É uma base matte, vegana E eu já fiz a preparação de pele E aí a gente vai começar a testar agora aqui Se ela mesmo come A pele já está hidratada Já está com primer E eu comprei a cor número 1 Eu fiquei na dúvida entre a 1 e a 2 Mas não dá para testar Porque as lojas não estão mais permitindo testar Por causa da pandemia Nem aquelas amostrinhas ficam Então eu fui meio que assim, ó Eu não sei se pode Mas se ficar muito branco Eu pensei, bom, se ficar muito claro Eu posso usar depois como corretivo Aqui, não sei Eu posso inventar alguma coisa Vamos ver Ai, acho que a cor deu, hein A cor é assim Ai, eu acho que é essa cor mesmo Ó Ela não escorre Parece ser matte mesmo Acho que essa luz aqui Vou pôr desse lado Acho que é melhor, né Porque a câmera fica aqui Não fica tão claro Olha E eu passei no braço errado Porque era para pôr aqui Vamos lá Desse lado Eu vou usar a esponjinha Ela já está úmida E eu vou usar aqui O espelho E vamos ver Se ela tem uma boa cobertura Se ela mesmo mate Como a esponjinha está úmida Então Vamos ver a diferença de um lado para o outro Eu só estou usando a esponjinha Porque eu estou drogando Mas eu não gosto Nem da esponjinha Muito menos do pincel Eu acho que o pincel Ele arrasta muito E acaba não Eu acho que é essa cor mesmo, né É essa cor, né Dá uma olhada Bateu, né É difícil comprar as coisas a olho, né Ó O lado com base E o lado sem Cobriu aqui as olheiras E eu vou passar o outro lado também Ó Com base Sem base E agora eu vou passar o outro lado E nós vamos fazer construção de camada Ó, deixa eu ver De longe É, de longe Parece que deu uma clareira Parece que ficou branco, né Ágata? De longe Sei lá A dois A cor número dois Eu fiquei com medo de ficar escuro Por mim Não dá para estar Vou usar aqui no espelho E eu acho que é pouco Tem que passar mais Pelo espelho Eu não estou achando ela uma cobertura assim Muito uniforme Por isso que eu gosto de passar com a mão E dando batidinhas Assim, sabe Eu só uso a esponjinha de forma Formalmente Quando a gente hidrava Mas eu gosto mesmo É de passar com a mão Esse deu diferença Daqui para cá Acabei não passando aqui, né Ó, aí de longe Ó, aqui não passei muito Tá vendo? Tá faltando base aqui Então o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma camada Fazer mais uma camada Aí eu vou começar por esse lado Para depois passar esse lado E ela é mate mesmo Porque ela já, ó Já Já secou Já está seca Então aí agora a gente vai ver Se a segunda camada Ela traquela Se ela aceita Como que ela Ah, já Eu tenho essa manchinha aqui Na segunda camada A gente vai ver se ela cobre Vamos ver agora Não sei se vai conseguir ver E eu não consegui ver A quantidade de cores que ela tem Eu sei que ela tinha uma paleta Assim, clara, média E escura E aí eu peguei Da paleta clara Mas eu acho que tem Uma boa gama de cores Poderia ter mais Só que eu não vi Pelo menos na loja Não fui, ó Vou começar aqui Onde tem essa manchinha aqui Há uma dificuldade De passar aqui Onde tem cabelo Ela acaba sempre pegando Um pouco de cabelo Ó, com a segunda camada Um lado Com uma camada E o outro lado Com duas camadas Eu vou desligar um pouquinho Só a luz Pra ter uma ideia melhor Ó, vamos ver sem luz Aí Agora sim A luz assim Natural Olha Um lado Com duas camadas Um lado Com uma só Dá pra perceber A diferença E ó Cobriu Aqui a manchinha E realmente Achei que ficou Branco demais Pra mim Não serve Pra assim Usar Num dia Mais quente Aí O que teria que fazer? Teria que comprar Número 2 mesmo Só que aí O que eu posso fazer? Eu posso fazer contorno Com outras cores Pra não ficar Essa cara de fantasma Aqui Daí eu volto aqui Quando eu tiver Com a maquiagem pronta Com os dois lados Gente, hoje eu não tô legal Pra fazer maquiagem Tá tudo saindo errado Não tá boa Eu tô assim Não tô me vendo bem A água pra fazer Eu delineado pra mim Hoje Porque eu já estraguei tudo Aqui Vai Mas aquele dia você fez Como se fosse Mais como Você fez aquele dia Tá frio aí Não tá dando certo Hoje Ah, depois eu montou no colapso E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vai lá, vou tentar consertar aqui E vamos ver se eu consigo voltar Com a maquiagem pronta Aí, ó, eu voltei Tô aqui com a base Agora com a maquiagem terminada Eu usei um blush rosa Da Colortrend E caiu, acredita Definitivamente hoje Eu não devia ter começado a gravar vídeo Acho que essa aqui vai ser, até a entrada do vídeo Vai ser essa, não vai ser mais aquela que eu fiz Ai, que dificuldade Bom, é o seguinte Eu tô com a base Eu considero aprovada, tá Apesar de eu ter colocado ela um tom Mais claro que o meu, talvez o número 2 Teria sido melhor do que o número 1 Eu pensei em que Pegar uma base que tá um pouquinho mais escura que a minha E misturar as duas Ou usar assim mesmo, olha Não tá dando tanta diferença E eu estou com duas camadas de base, ó Ela cobriu as manchinhas, tá E ela é mate, como ela falou E até agora ela não traquelou Então o que eu vou fazer Eu vou passar o dia com a base No final do dia Eu não selei com pó, tá Eu só passei aqui o blush E no final do dia Eu volto E aí eu digo como que ela reagiu Se ela transfere, se ela não transfere Se ela traquelou ou não traquelou Então até mais tarde E tomara que esse vídeo dê certo Hoje a dia Final de tarde Eu vim aqui do lado de fora Olha, passei o dia inteiro com a base E ela não saiu nada Ela tá intacta Ela não traquelou Ó Ela cobriu bem Assim, só uma coisa ou outra Que saiu Mas eu acho que ela Cumpre tudo o que ela promete Ela não traquela, ó Tá vendo? Ó, pode ver que o batom Já tá até saindo E assim Eu almocei Escovei os dentes Eu fiz várias coisas E a base Continua intacta, ó Não precisei retocar Então eu acho que ela tá aprovada, ó E aqui do lado de fora Eu não achei que tá dando diferença De cor Então eu acho que é mais Por causa daquela luz artificial Por isso que eu vim aqui fora Que eu acabei estranhando, né? Mas, ó Eu acho que tá muito bem, assim Tá? Então, hoje foi um dia bem difícil de gravar, né? Então, assim, faz favor Eu mereço seu like, hein? E eu mereço seu like Eu mereço a sua inscrição, tá? Então, já sabe Se inscreva, curte Comenta, compartilha Eu vou pedir de novo E de novo E de novo Só assim Para o canal crescer E até o próximo vídeo Tchau